Hoje você vai conhecer o Tik Tok, só que versão Deep Web. Você vai conhecer o Quai, o aplicativo que as pessoas usam pra pegar status de Zap Zap. Nossa, esse maluco tá com o perdido irmão, tá tudo maravilhoso, mágico. Hoje eu tô aqui, ó, até de chapéuzinho de polícia. Por quê? Porque hoje nós vamos ver rede social de boomer. Rede social de gente que usa status de Zap Zap. E ninguém usa mais o Zap Zap do que a polícia. Qual que é a ligação disso? Eu não sei, mano. Eu achei esse chapéu na rua uma vez e nunca usei. Mas como a gente é o policial do Tik Tok, né, vamos ver se o Quai, o aplicativo que copia o Tik Tok, é da hora ou não é da hora. E vamos ver se ele ainda é melhor que o Tik Tok. Por quê? Por exemplo, eu copio vários youtubers, mas sou melhor que eles. Tô zoando, galera, ô. Eu não copio ninguém. Então conheçam o Quai, a rede social que tá em toda propaganda do YouTube, toda hora enchendo o saco. E que em vez das pessoas lá chamar Neymar Júnior, elas chamam 7248ID1234523. Oi, eu sou o Rods do Futuro e eu vim aqui falar no meio do vídeo que não é coisa de véia, é coisa de jovem, só que jovem bobo. Sabe aquela sua prima que manda umas correntes no grupo da família do Zap Zap que você ignora no festa de fim de ano? Então, é isso, esse é o Quai. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal que agora a gente vai conhecer o Quai, o famoso Tik Tok da Deep Web. Ó o 6ix9ine rolando. Põe a máscara certa, moleque. Vou esperar ela passar pra pegar o número dela, ó. Que isso? Que isso? Vai esperar a mina passar pra pegar o número dela? Não, a mina tá indo comprar um pão. Deixa a mina quieta, ó. É isso que a gente vai ver no Quai? É isso, né? É coisa que Boomer gosta mesmo. Ih, trocou, trocou. Oi, bebê! Oi, bebê! Que foi isso? Que reação exagerada. Se ferrou. E cadê a máscara? Por que a máscara tá no queixo, o outro tá sem máscara, vai pegar um covarde. Tudo bom? E aí, nós dois? Vem aqui, né? Foi engano, foi engano, foi engano. Tá doido? Ok, vem aqui, bebê! E aí, nós dois? Vem aqui, bebê, vai. Eu acho bem feito mesmo. Foi querer roubar o zap zap da menina? Vai ter que agora... E aqui, bebê! O comentário do Orochi Gótica é o mais sensato. Mascria no queixo. This represents Brazil more than soccer and samba. Nada representa o brasileiro mais ouro do que a mascria no queixo. Eu vou ativar o meu modo Boomer zap zap. Pronto. Que isso? A namorada foi cumprimentar amigo, o cara já meteu uma olhada na bunda? Pô, o que acontece nesse quai? É horrível usar máscara no queixo. Por que as pessoas usam máscara no queixo? Mano, quanto plot twist! Aí a mina foi cumprimentar ele, ele deu um cumprimento de apertar ela e a mina fugiu desconfortável. E o maluco tomou um golpão de jiu-jitsu. Maluco! Quai é muito louco, né, velho? A mina deu um iPhone pro mendigo? Meu Deus, mano. Que realidade é essa? Olha, fez os caras se beijar. Pegou o óculos do ceguinho. É Jesus Cristo essa menina. Ah, você viu? Ela doou um iPhone pro menino, juntou um casal e colocou óculos no cego pra quê? Pra depois o povo bicudar quem esbarrou com ela. A vida é assim que funciona mesmo. Você dá um iPhone a uma pessoa e faz duas pessoas se beijar à força, pra depois alguém te proteger quando alguém esbarrar em você. Vocês têm que aprender mais sobre a vida, ó. Dá pra nascer o que vai ensinar mais sobre a vida pra vocês do que o Quai. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Que isso? O cara tava aqui, andando com a menina do neon. Aí veio uma outra mina, a gangstarzinha, e falou assim... O senhor, sapatinho desamarrado, por favor? Vamos amarrar? Aí a mina foi lá amarrar pra ele. Aí ela foi lá e beijou ele e ele já tacou a mão na bundinha. É uma realidade que eu nunca vivi, gente. Eu não sei se vocês que já viveram essa realidade, mas é uma realidade que eu nunca vivi. Nunca ninguém nem me avisou que meu tênis estava desamarrado. Eu só desculpo que eu não tropeço. Ah, eu ia falar. E a mina continuou amarrando numa boa, mas ela... Deu nó. Fez um trambique ali pra ele tomar um capote. Como todo Quai, faltou um efeito sonoro de... Ups! Um negocinho assim, ó. Catapumf! Tchacalaf! E ela já tá com outro, mano. Qual explica pra você? Se os dois já tem um amante, só separa. Só amarra o tênis, capota e separa. Da onde dropou esse Bruno Berti indiano, galera? O cara tá tirando foto da bunda da mina? Gente, é muito pra frente isso que eu há. É muito pra frente. Ih, o maluco meteu o cuzinho dele ali. Tira foto do meu cu. Tira foto do meu cu. Aquele momento que o cara olha pra você e fala assim... Tira foto do meu cu. Maluco! Esse cara é cheio das artimanhas. Vocês viram isso? Ele arquitetou pro cara que tava protegendo a mina do cara se lascar. E esse Quai teve efeito sonoro. Então tá bom. Então tá certo. Tem que ser tipo Beto Carreiro. Beto Carreiro! Olha, ela foi embora com o cara ainda. A vida é assim, cara. Fica tranquilo. Às vezes você fazer a coisa boa, dá ruim. Mas só tem talaricagem nesse Quai, né? Meu Deus. Olha a força do pé desse maluco. Olha lá. Maluco, sabe quando fala assim que teve um terremoto até esse cara? Rifts? Esse aqui deve ser o Rifts. Ele dá uma pisada e dá um terremoto do planeta. Quem é esse cara, mano? O Vingadores. Tá perdendo o maluco, meu. Imagina esse cara dar um cojo no saco do Thanos. Já nem tinha Vingadores Ultimato que acabava no primeiro filme. Quando você tá no baile, alguém pisou no seu boot. Ah, é sacanagem. Boot branco é sacanagem pisar. Mas também faz de boot branco no baile que sabe que vão pisar. Virou uma rodinha do show do Ghost Man do nada ali. Mas podia ter colocado a musiquinha do Mísica Veirinha, né? Só não pisar no meu boot. Por que adianta usar máscara e sair abraçando todo mundo também? Carocoroa! Hum, fui chifrado. Mano, só de olhar aqui, você já sabe. Vai ser talaricase de novo. Só tem talarico, mano. Só tem talarico no Quai. Nossa, amor, eu te amo muito. Eu também amo. Eu acordei e dormi saindo em você. É isso mesmo. Respeitador de casadas. Até quando a casada eu não respeito o marido. Tá batendo na mão. Não, velho. Levanta aí. Levanta aí. Você vai ver agora. Olha o jeito que o desgraçado luta, mano. Olha o jeito que isso parou. Agora você leva o golpe de argola. Hum... Deu golpe de bundinha. Não, tu é, né, mano? Tu é, tu é. Esse final entregou. É. O Quai já começa o caminho envergado, igual o S da sadia, pra ficar com a bunda pra cima, mano. Amiga, amiga, amiga. Olha o crush. Ajo naturalmente. É assim que os jovens flertam na escola? De repente a menina coloca o pé em cima do bebedouro e fica com a bunda no corredor? Que moderno, né? O casalzinho na quadra do condomínio de Playboy. Aqui não, vagabunda. Aqui não, vagabunda. Respeita o meu maridinho, tá bom? Realmente, vamos ver o último aqui e vocês vão ver. Só tem talarico. Todos envolvem talaricagem. Eu achei que era uma rede social de boomer e só tem talaricagem. Terminamos bem. Graças a Deus, a gente terminou salvo pela menina que ignorou a traição e manteve os bons costumes da família brasileira de para de trair seu namorado quando ele vai amarrar o tênis. E é isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido com... Caralho, caiu tudo aqui do lado. Tomei um sustão, mano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido com o Quai, esse TikTok do camelô. E se vocês gostarem, deixa o like aqui embaixo. Se vocês quiserem uma parte 2, manda aí que a gente faz a parte 2. Deve ter muito mais coisa nesse universo vasto que é o Quai. O TikTok do zap zap. Dos jovens perdidos na vida. É isso, deixa o like, se inscreve aqui no canal e um beijo no canto esquerdo do Cury. Em Diagonal, tchau. Clique no gostei agora, se inscreve antes de ir embora. É só clicar no Rode Store e você já está inscrito aqui. Vem ser um maluco, dá com bebê de irmão. Sei que eu pareço louco, mas sou legal. Vem que vai ser mais mágico de ter aqui. No Next World. Vem que vai vir.